E fala galera, o Maiconsoft na área, galera, trazendo pra vocês mais uma corrida da Copa Daytona, é a segunda corrida, manos. E gente, tá difícil, tá difícil, não tá fácil, viu? É, nos treinos aqui eu consegui chegar em primeiro, mas o Mutante sempre na minha traseira vai dar muito trabalho, mano. O Mutante vai dar muito trabalho pra gente. H, não que os outros também não vai dar trabalho, mas, nossa, mano, pra surpreender aqui vai ser complicado. Tá treinando bastante, todo mundo treinou bastante essa semana. Então já para tudo que você tá fazendo, mano, se inscreva no canal, mete aquele dedão no like e já torce aí pro seu favorito, mano. Temos aqui o nosso 60, né, que vocês sabem que é nóis, é o 60k aí dos inscritos. Temos o 47 do LSR Gaming, também tá bonitão. Temos o do TAF aqui, que foi um inscrito que fez pra ele, mano, a pintura eu achei bacana pra caramba. Tua fraga TAF BR aí, 17. Tem o Mutanteira também, que foi ele que fez esse verdão aqui, vai dar trabalho pra nós, galera. Meu Deus do céu. E temos aqui também o Gali, né, mano, daquele modelo. Galera, a classificação tá a seguinte. Eu acho que eu vou colocar um card aqui pra vocês aqui em cima, pra vocês verem como é que tá a classificação. Se vocês não viram a outra corrida ainda, eu peço vocês que olhem, beleza? Eu cheguei em primeiro, a colocação tá em... eu tô em primeiro com 5 pontos, né, o Gali tá em segundo com 3 pontos e o TAF tá em terceiro com 1 ponto, né. Os outros ainda não pontuaram, mas o Mutante vai vir com tudo, galera, e a gente vai ter que parar ele de alguma forma. Eu não sei se vai ter uma revelação do TAF, se vai ter uma revelação do Leandro aqui, ou se o Gali vai, né, fazer alguma coisa diferente. Mas, mano, pelos nossos treinos aqui, tá tudo indicando que, velho, essa corrida vai ser uma das mais difíceis que eu já tive na minha vida, mano. Porque tá todo mundo muito certinho, tá todo mundo correndo muito bem, sabe, galera? Eu tô meio com medo, mas... vamos que vamos, né, galera? Vamos tocar o barco e ver o que que rola. Partiu, então, pra esse Copa Daytona lindo e maravilhoso. Já explode o like aí, mano, e se inscreva no canal. Vambora! Bem, amigos da Rede Globo, começa agora mais uma Copa Daytona marrota com a rapaziada presente. Só nave, só canal campeão, hein, que que é isso, hein, mano? É isso aí, galera, e vambora. Eita, mano, ó. Agora deu bom, agora deu bom. Agora deu bom. Agora tá do jeito certo, tá ligado? Agora o bagulho cravo. Saiu assim nos treinos, viado. Pelo amor de Deus. Agora é pó no lugar, tiozão. Esse grid aí, o céu dos melhores. Vamos deixar que eu seguro o galho aqui atrás, fica tranquilo. Demorou. Segura o galho aí, mano, não deixa o galho passar, não. Eu já saí, foi na polha, aí foi bom, tiozão. E eu que dei um start na corrida aqui sem querer, e graças a Deus eu consegui voltar certinho atrás. Sabe como você... A minha tela aqui deu uma piscada, velho. E aí, tipo assim, deu start, tá ligado? É o problema que pisar isso aqui, velho. Aí voltei normal, graças a Deus, velho. Vambora. Eita, tiozão, olha. Vai embora, montanteira. Olha o que fez embrasado, ó. Olha o verdão lá e o vermelho. O vermelho que é laranja. O vermelho que é laranja. Que isso? Que isso, tá, cara, muita prevenção, hein? Nossa, eu achei que o Tafo tinha sofrido infarto ali agora. Ele tá fazendo o serviço de saneamento básico da cidade. Não, nada, velho. Você viu isso? Você viu, Tafo tá gravado, filho. E aí, que o Tafo tá fazendo saneamento. Ó, Tafo tá perigoso, gente. Cuidado, freio, segura. Segura, Tafo tá tudo bem aí. Tô, tô. Cuidado, calma o coração, velho. Eu só sei, sabe do quê? Eu sei que eu tô em útil, entendeu? Eu tô daquele jeito. Eu tô tentando buscar os caras aqui. Tem que nem forçar, né, velho? Aí ficou muito pra trás. Os caras tomam muita distância da gente. Os caras estão correndo demais, velho. Você tá louco, mano. Mano, esses negros aí, tá... Velho, tá nem cagando no banheiro, velho. A mulher tá botando bacilo lá na cadeira. Os caras vi a noite. Ô, galera, a gente vai ficar um pouco calado aqui, mano. Que o bagulho tá frenético, viu, mano? Vou ficar quietinho na floresta agora aqui. Qual é o lugar? Vou dar uma busada. Ah, não. Eu vou jogar pra cima desse bananão. Só falo mesmo. Errar de novo. Aí, pode ver esse calor, velho, mano. Você vai ver o... Bananão é grande? Hashtag bananão aí no vídeo do TAP, hein, galera. Que bananão. Onde tá boa? Onde tá boa? Já ficou o bananão ali na ponte. Ai, que raiva, cara. Chapei na ponte. Que ódio. Eu vou me matar. Dá risada agora, né? essa gala que tem a minha vida na vida que segue né moleque não é uma bomba terceira no campeonato galera eu vou continuar daquele modelo na felicidade porque eu sou segundo na esquerda em um boate ou muita merda pode acontecer ainda se deus quiser o mic vai bater o botão e agora vou buscar o bananão e já tá pressionando a tragédia eu tô escutando o coração do taf daqui viado e aí eu falo mesmo lá ó nossa o leandro então moda aí eu tô torcendo para dar alguma coisa aí galera meu Deus quer falar não estou torcendo não sei se ela cai a velho lá 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 o bananão não foi o bananão não 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 é isso eu já vi acontecer uma coisa no treino aquela hora você sai volta cara batido você já agora eu vou ficar lá na frente e aí tá avisar olha que é tá direita direita eu tô a fazer o que eu vendo me jogou para fora quero ver a galera vamos lá provar isso aí no vídeo do táfim não eu quero os fiscais de velocímetro é isso que eu quero quero fiscais de velocímetro coisa linda essa foi épica é rapaziada eu fui pressão psicológica é louco cara tomou muita distância um do outro essa corrida que eu vou fazer 12 minutos tempo final isso eu não tô vendo verdinho tô vendo verdinho lá tô vendo os vermelhinhos tá vendo eu leandro que atrás vou buscar o leandro eu acho que todas as vai dar ruim lá na frente vai dar ruim lá na frente fica vendo vai dar ruim tô vendo ficar muito perto quero que dê ruim mesmo cara eu gostei do leandro olhei para trás aqui eu não vi nada não viu mas eu tive um pontinho eu tive um pontinho não adianta ver que essas que se psicológica e não quer que a parte se conversa demais em que a conversa é lógico a ideia atrapalhar adversário esse meu batimento é igual do marco do marco deve estar um 180 por minuto tá maluco negócio negócio é comer os cursos que mais que posso falar para mim mas tem noção que eu não consigo aproximar nem meio segundo de vocês eu tô 12 segundos até do táxi cara e nunca mais eu pego eu tô chegando no leandro é que vai ver o bananão é que ele viu para nós o importante é que eu tô vendo vermelhinho tá sendo grande negócio de ver o bananão tá vendo tá vendo bananão aí passei lotado do bananão sei louco passou lotado não deu nem tempo de pegar no bananão cara eu acho que o bananão tá chegando perto negócio de ver o bananão tá ficando muito estranho muito estranho cara avisar isso aí nada tá certo não hein tá com ciúmes galera pode vir aqui também não cara só tem aí só sei que eu quero abusar a mutante o bagulho tá uma bomba teusão você é louco tive que abusar mano eu tô é triste eu tô vendo os cara lá velho os cara vai se tocar fica vendo é muito respeito ali na frente tá doido mano e o bananão tá vendo tá chegando hein e eu pertei o pé ali sem querer velho aqui é que nem o que nem um mutante que não era o pior aqui é certinho rapaziada não tão fazendo nada de errado só agora eu quero um pontinho eu quero um pontinho e fazer por fora aqui né para meter ó não senhor virou tarde o que vá o que é meu meu filho daqui é mesmo e olha para trás então os cara tão obrigado por um bom tanto barulho tá escutando barulho olá 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 e vai errar aí atrás de mim não não sei louco e passei do freio e aí danada errei a curva você viu aí eu é você aí você facilita falou que não consigo nem falar tiozão nossa mano eu tô sim mano daqui modelo tá ligado dois bora bora esse é que eu vou pegar esse pouquinho olha aqui já o tapim incomoda muita gente ai meu deus cara preciso treinar muito corrida ó nossa freio aqui que eu não podia é isso aí assim que a gente gosta e o meu pontinho chegando vambora galera vambora mano embrasado nossa o velho a mão chega tá suando rapaziada mas vamos que vamos com tudo velho daqui modelo o mutante vai ter que ver esse vermelho aqui até o final da corrida tá por isso aqui vocês eu assisti o vídeo do taf da lsr primeiro porque o bagulho falar para vocês aqui irmão que é isso e com nós não tem essa de ficar caladinho não bagulho é falar mesmo vocês estão disputando o pontinho partido quatro vezes igual eu aproveita aí entra no meu canal e se se inscreve lá o cabada eu dei aquela estrelada na banana e agora que vai lá olá 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 que isso aí mano eu vou eu vou no seu vídeo nesse momento já de mais 340 e três filhote 343 pode ir lá os fiscais de prova lá e só que eu fiz muito bonito hein bem velho então senhor eu tô mal longe tiosão se é louco vamos embora galera ligar usando na hora do meu coração eu quero ver onde eu tô leandro acabou de passar na curva do vai não foi na redor vai que você não foi eu acho que o brano foi olhei para trás aqui um あlou sumiu em que para trás né agora não puxou eu fui tomar azulzinho bonito e quando os caras lá não você não vai errar não parceiro já passou ali os cara não é nada eu vou tomar ele ser essa corrida vocês quer apostar não é nada vou tomar quatro vezes ó e bateu uma bomba tiozão você é louco agora que você fala né mano é lógico meu deus do céu eu quero pegar ainda então você não bateu de frente não não bati para parar não se eu tivesse batido você é louco mas eu encostei no bar de rei eu fiz duas curvas erradas mano você já pegou quatro segundos aqui eu tô buscando os campeão lá agora já era para mim agora é para você mano é nós agora é sua velho nossa mereceu caralho acabou ainda só só acaba quando cruzar tu andou a casa não termina o coração do mundo você pegou 10 segundos já na minha frente mutante o pai eu tenho a piedade do mutante agora é isso aí mano vamos que vamos nossa batida ele vai me passar a galera no treino galera no treino a gente sempre arrumou um jeito né mutante eu ficava em primeiro mas dois um pau a pau eu falei sim velho meu deus do céu vamos vamos meu deus do céu será tá vai vai me buscar juntou mano juntou juntou minha nervosismo meu deus do céu vou ganhar tiozão vai ganhar ganhou muito bem ganhou demais velho Eita porra o bagulho é louco tiozão só vamos mano mutante estão na área tiozão mutante mano você tá de parabéns mano tu reinou nessa daqui velho valeu meu pai a senhora é nóis que isso mano galera chega tá doendo mano chega você fez 10,55 mano meu deus do céu chega tá doendo velho eu errei eu errei umas três curvas assim de de rolê praga mãe meu deus do céu é isso aí galera o que eu fico mais impressionado o Michael vai concordar comigo que eu fico mais impressionado galera que o mutante joga em primeira pessoa e no volante né velho é tem até o dom mano tem o dom eu tô ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele joinha no canal tamo junto valeu falou galera como que ficou a nossa classificação aqui mesmo ai meu pontinho é o mutante pontuou cinco né cinco mutante cinco mutante Michael tá com oito eu eu tô em segundo com três né o leandro tá em o taf tá em quarto em terceiro com em quarto com com um e o leandro e o ele foi o último com um porque ele foi o último a pontuar então eu tô em primeiro mutante segundo e eu tô em terceiro ah tá é isso aí galera ó eu primeiro ainda consegui pontuar né vamos ver né velho vamos ver tá complicado se o mutantão continuar desse jeito aí ele me passa mano vamos começar a treinar mais aí esse final de semana o próximo final de semana eu garanto para vocês que eu vou tá melhor ainda mutante também mais melhor aí no leandro melhor ainda galho melhor essa semana não vai ter vídeo no canal de ninguém simples assim entendeu galera e não se esqueça de passar lá no canal da rapaziada em peso galho tá fazendo vida real leandrão também eu acho que vou ter soltado um não sei mas é isso aí galera o mutantão também tá daquele modelo taf daquele modelo galera passa no canal de geral e se inscreve beleza vou ficando por aqui e cheguei suar mano é que vai as pegas procurados no reche pega os procurados mano tamo junto rapaziada fiquem com Deus e até a próxima e aí 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 E aí